Oi, Tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi, Patrick. Oi, Patrick, eu sou de Betim aqui, cidade vizinha BH, Minas Gerais. Conheço. Então, Tio Chico, eu tô numa situação seguinte, cara, hoje eu tô com 27 anos, eu tenho um comércio local, né? Tenho um comércio, trabalho bem próximo da minha casa, duas ruas da minha casa, e o desejo de ter a minha moto de volta, que eu tive que vender, a última moto que eu tive foi uma Z300 da Kawasaki, eu vendi ela pra começar esse comércio há cerca de quatro anos atrás, e de lá pra cá, vários problemas, investimento, até chegar o estado que está hoje, pra eu poder sonhar e comprar uma moto novamente. E eu queria continuar, no mínimo de onde eu parei, ou acima, né? No quesito cilindradas e tal, eu já tive fez 250 e tal. Hoje eu tenho uma estrada, 2014, que atende muito bem o meu comércio e a vida em si, né? Da viajar, aquela coisa toda, e é um carro que eu tô sempre mantendo a manutenção em dia. Ou seja, a moto hoje, ela entraria somente para o quesito lazer, no final de semana, pequenas viagens, eu tenho um parente a 180 km da minha casa, que eu tô sempre visitando, qual moto eu pretenderia visitar mais. Então é uma moto que pegaria, sim, uma estradinha, né? Uma pequena viagem. E, digamos, rolés diários aqui, uma academia, algum problema em banco e tal, a moto entraria no lugar do meu carro, que aí também ficaria mais tempo com a minha noiva. E a maçaga é grande, eu comecei a pesquisar várias motos, desde a Hunter 350 da Royal Enfield, que eu conheci através do seu canal, mas descartei, eu fiz um test-ride na moto aqui. É linda, mas não era o que eu procurava, eu quero uma moto mais potente. Não que ela não seja, ela só não se encaixa para mim, né? Não se encaixa. Então aí eu fui olhando, fui olhando, e hoje, assim, eu poderia até dizer, tentar dizer isso de uma forma que não sou e como soberba de forma alguma, mas é uma moto aí um pouco mais cara ainda, eu conseguiria, pois eu estou planejando a compra dessa moto há quase seis meses já. Então um valor até de 40, 45 mil reais, aí eu poderia estar comprando uma moto, e aí sempre que eu pesquiso, a moto que me encaixa no meu perfil aí seria a NC750 da Honda até o ano de 2020 ali, 21 anos dessa última repaginada dela. Para falar a verdade, nesse valor que entra no meu orçamento é a 2019 ali e tal, o que me agrada muito, já pesquisei muito sobre a moto. Mas eu gostaria de umas outras opções, né? Umas outras opções além dela, porque como você mesmo é do seu canal, é uma excelente moto, mas ela é cara, é uma moto cara comparada com as concorrentes. Então eu gostaria de saber uma opinião sua. Eu tenho outros dois modelos que me chamam muita atenção, que seriam a Yamaha MT-03 ou a R3, também tenho vontade de ter uma carenada, ou uma Z400 ou Ninja 400. Essas duas opções também me chamam muita atenção, é um valor mais abaixo, e eu gostaria de sua opinião em relação à procura da moto que eu quero, entendeu? Eu sou um rapaz de 1,70m, cravado, não sou alto, 1,70m, e peso cerca de 80kg. Então, acho que qualquer uma dessas três modelos de moto me atenderia. Mas eu gostaria de saber aí, de você e tal, qual moto você acha que se encaixaria, e das três, qual opção eu deveria partir agora, que o ano está começando, eu já estou começando a fazer essas pesquisas para estar comprando essa moto. Grande fã do seu canal, assisto vídeos diariamente, participo de lives sempre que dá. Então, abração aí, você está sempre ajudando a gente. Obrigado. Patrick, um beijo. Gostei muito do seu áudio, você foi bem sucinto. Ficou longo o áudio, mas, cara, você fechou direitinho aí a sua dúvida, e ficou bem claro. Bom, primeiro que eu quero te dizer que eu gosto muito da Z400, da Ninja 400. Ela faz sentido para a proposta que você quer de deslocamento, passeio, em rodovia, mas sem garupa. Essas motos, elas não são confortáveis para garupa, nem a Z400, nem a Ninja. Se você quiser tentar, você vai sofrer aí a possibilidade grande de ficar tomando pesco-tapa da sua esposa o tempo inteiro, porque ela vai sofrer. Mas são excelentes motos para viagem solo. Se quiser tentar, você pode tentar, mas eu tenho certeza que a sua garupa não vai gostar. Z400 com 49 cavalos, 50, né? E a Ninja 400 também, mesma motorização. Excelentes, tá? Não tenho crítica aí. E elas têm um preço muito bom. Mas, eu sempre recomendo para viagens também, eu coloco no bolo uma moto com 40 cavalos, que é boa, a Versys X300. E ela com 40 mil reais, você pega a versão Tourer, completa. Tomada 12 volts, farol auxiliar, malas laterais. E você viaja, cara, com 40 cavalos. Você viaja bem pra caramba com a Versys. Então, ao invés de você pensar em motos usadas, motos com 4 anos, 5 anos de uso, você pode ter 0 quilômetro, uma moto pra viajar com garupa, com conforto. Dá pra viajar 120 por hora com garupa. Legal. Passou disso, já fica difícil, tá? Com a Versys X300. Dependendo do peso da sua garupa. Se você for sozinho, de boa, 120 você vai, 110, 120, de boa mesmo, Versys X300. 40 cavalos, moto um pouco mais... Ela é uma crossover até alta. E você vai ter malas laterais rígidas, farol auxiliar, tomada 12 volts, perfeita. Zero. Versão Tourer. Zero quilômetro. Com os seus 45 mil, você compra a moto, sobra dinheiro pra você comprar capacete, pagar o imposto da moto, tá tudo certo. Eu acho bem melhor do que uma Z400 ou uma Ninja 400, tá? Aí vai depender da sua proposta de uso solo com garupa. Com garupa vai de Versys. Agora, quando a gente vai pra motos usadas, Patrick, e aí se encaixa muito num vídeo que eu fiz, esse vídeo aqui, eu vou até fazer um corte aqui pra poder me desculpar com vocês da audiência, porque no vídeo que eu fiz, motos pra viajar, que eu recomendo pra 2024, eu esqueci da moto Coringa, que é a CB500X. Eu simplesmente esqueci, galera. E vocês, maravilhosos, foram lá, tio Chico, você esqueceu a CB500X. Eu disse, pô, esqueci mesmo. Eu escrevi lá nos comentários. Esqueci, galera. Esqueci, gente. Esqueci. Comi bola. Comi sabão. Esqueci. Simplesmente esqueci. Não foi porque a moto é cara. Não, ela é boa. Ela é cara, mas ela compensa no tempo. Ela, com o tempo, ela se paga, porque a manutenção é mais barata. Ela consome muito pouco. É uma moto que você roda na cidade e viaja. É uma moto Coringa, pô. Então a CB500X é maravilhosa, tá? O que que falta nela? É o que vai chegar na NX500, que é controle de tração. Eu sou o cara do controle de tração. Eu sou o cara da segurança. Quanto mais as montadoras oferecerem segurança, eu vou comprar ideia, tá? Então a Honda agora me flechou. Bem no coração com a NX500. Ela vai ser completa. Se a bagaça da moto já é Coringa, a NX500 vai ser muito difícil de tirar do posto de moto Coringa. Porque ela vai ter controle de tração. Mas, voltando. Moto usada. E aí fazendo uma correção, né? Fazendo uma correção que vocês chamaram a atenção no vídeo, motos pra viajar. Que essa pergunta do Patrick tem tudo a ver com moto pra viajar, né, gente? Até porque a proposta dele é essa. CB500X, cara. Com esses 45 mil você consegue uma CB500X aí 2022. De boa, tá? 2022 que é essa moto já atualizada, com a roda 19 na frente. Com esse visual novo. Maravilhosa. Maravilhosa. Não tem controle de tração, mas a moto tá incrível. Tá incrível. Você consegue fazer aí um rolê num piso mais acidentado, na rodovia, na cidade. Absurdamente interessante, tá? Até porque ela tem uma manutenção mais barata do que as outras que eu vou citar já já. Ela tem mais economia, então é uma moto muito mais equilibrada. Então, CB500X com 45 mil você consegue uma 2022 fácil, nova, baixa quilometragem. Se quiser até fazer um sacrifício maior, bota mais cincão, você leva uma zero. Tá? Pô, tio Chico, mas vai chegar a NX500. Mas a NX500 a gente não sabe se vai chegar nesse ano, se vai chegar em 2025 ou 2026. Acredito que esta moto que foi lançada agora lá na Europa, agora, só chegará ao Brasil em 2025, tá? Mas é uma aposta particular. É minha, tá? Mais ou menos a Honda, ela leva 24 meses pra trazer uma novidade da Europa pro Brasil. A Honda, ela faz homologação, né? Tem toda uma questão burocrática da própria Honda, que não é nada ruim não. É a segurança pra gente, pra que eles possam testar a moto, homologar, fazer tudo direitinho, pra moto chegar legal aqui. Beleza? CB500X. E aí eu vou te indicar mais duas motos. Com esses 45 mil, eu indico sim a NC750X. É uma moto impressionante em relação à economia. É linda. É uma moto confortável pra viajar. Ela, nesse ano que você falou, ela tem 55 cavalos. A atual, 2022 e 2023, já tem 58 cavalos. Ela ganhou 3 cavalos. Em compensação, essa nova, a nova, diminuiu o custo de suspensão que muita gente não gostou. Comparado a 2021. Só que a nova, 2023, tem controle de tração. E isso faz a diferença na NC750X. Porque era uma das coisas que eu queria muito lá atrás, né? E lá na Europa já tinha controle de tração. Eles não colocaram controle de tração aqui na versão brasileira. E esse é um ponto que eu vou não recomendar muito a NC750 comparado à próxima que eu vou recomendar. Que com esses mesmos 45 mil reais, você consegue comprar uma Veistron 650X 2019 com controle de tração. E aí, fica ao seu critério. Todas eu recomendo. Todas que eu tô falando aqui, eu recomendo. A NC750 tem a maior vantagem de todas. Porque ela tem 55 cavalos desse ano que você quer. Até 2018, 2019. Mas ela tem uma economia absurda pro que ela entrega. É muito econômica. Ela tem muito torque. Agora, ela tem umas coisas chatas. Por exemplo, se você tá lá com garupa ou sem garupa. Vamos lá. Sem garupa. E você bota umas bagagens atrás, nas suas costas. Aqui nessa parte de trás, no lugar do garupa. Com um monte de... Daquelas aranhas, né? Pra poder prender. Você tem que tirar tudo. Toda vez que abastecer a moto. É um porre. Porque o tanque tá embaixo do banco. Isso é muito bizarro. Sabe? É uma coisa muito desagradável da NC750X. Principalmente pra quem viaja e bota bagagem atrás. É um porre. Mas isso também não tira o brilho da moto. Agora, em comparação à Veistron 650. Cara, a Veistron é mais confortável. A Veistron é mais espaçosa. Em relação a conforto mesmo. É uma moto que tem uma autonomia tão boa quanto. Porque tem tanque de 20 litros. É uma moto que... Eu tenho essa moto. É torcuda também. Tem quase 7 kg de torque. Tem mais de 70 cavalos. Enquanto a NC750X tem 55. Essa versão que você tá querendo. Então, cara. Pra pagar 45 numa... NC750 e não a Veistron 650. Melhor Veistron, cara. 2019. Tá? E aí você pega a versão com roda de liga leve. Não a XT. Eu acho que 45 mil você consegue uma 2019, 2020 versão liga leve. Não a XT. A XT é um pouquinho mais caro. Mas talvez você consiga aí uma com baixa quilometragem. Um pouco mais rodadinha. Aí até 50 mil quilômetros. Porque geralmente essas motos são bem rodadas, né? A galera viaja. Então é isso, cara. Todas elas são ótimas, tá? Eu só não acho legal você pegar a... Nem a Ninja 400, nem a Z400. Porque você gosta de viajar com garupa. Tá? Aí eu acho que você vai ter problemas em casa. Mas a Versys X300 Moto Zero. Boa. NC750X. Boa pra você pegar uma usada. Recomendo. 2019, 2018. E a Veistron. Que é... Entre essas duas a Veistron é melhor. Porque já vem com controle de tração a versão 2019. Se for 2018 eu não recomendo não. Vai de NC750. Tá? Porque... Aí, cara. Você pega uma moto mais nova. Menos rodada. E aí você vai pegar uma Veistron 2018 mais rodada. Aí nesse caso é melhor uma NC750X. É isso, tá? São excelentes. E aí vai do teu critério mesmo. Sugiro. Faça pesquisa. Se você tem mecânico de confiança. Pode comprar as usadas. Se você não tem mecânico de confiança. Esquece moto usada. Você vai se ferrar. Tem que ter mecânico pra avaliar essas motos. Aí você compra uma zero. Tá bom? Vai nessa aí, Patrick. Segue essas dicas aí que você vai se dar bem. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti